Fala galera! Beleza! Quanto tempo, hein? Quanto tempo! Muito tempo! Era uma queda aqui hoje de... Black Squad! Partida rápida... Vamos lá, partida rápida... Plantar bombinha, plantar bombinha planta hoje... Vamos lá... Bora lá! Vamos lá! Mais uma vez, a correria da vida me tirou... Para gravar funções... Vamos tentar gravar uma quietinha aqui pra vocês... Vamos ver... Um play de teste... Vamos lá, vamos lá... Aê! O mapinha eu só me lasco... Carregou, carregou, carregou... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu gosto de jogar jogo assim e tal... Mas... Nunca fui muito de... Conhecer todas as armas... Não tem-se de... Calgou... Vamos lá... Vai pro jogo... Um tipo de granada... Não sei o que... Não tem-se de... Um cara que... Detalha... Tudo do jogo... Estou indo para o site Alpha Sight. Ataca Alpha Point. O cara está vindo andando comigo aqui de salto Alpha. Vai na frente então. Opa, é nosso truta. Você está louco, meu truta? O cara tentou pegar eu na faca, velho. Tem um maluco aí. Vou ficar aqui na encolha, velho. Ganhamos. Não sei de onde surgiu aquele cara. Está dando uns lagzinhos, cara. Mas eu, pela verdade, estou achando que é um problema. Tem que fazer esse teste depois. Fala na A de novo, porque é o que vem para hoje. Fala na A de novo. Vai amigão. Vai amigão. Cavalo. Ah, mas tinha um aqui, tinha um lá no corredor. Opa! Matou, fi, matou. Que isso? Quanta porra da bomba? Ué, isso ai que eu falo, eu não vou colocar bala. Só segurar o shift aqui. Anda silencioso. Virou lenda. Nossa, que cara grosso, meu deus. Minha nossa senhora. O cara já meteu um louco, ele shift. E aí... Vamos ver, vamos jogar um negócio de balcão. Vamos ver... se fudeu nós também o 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 vai 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 tamo junto não vendo Caraca velho Onde você viu esses malucos velho Onde você viu esses malucos velhos, guarda essa área Todos os inimigos se despeçam Apenas o trabalho nessa missão É assim que funciona o bagulho. Dá pra pegar a bombinha ali agora? Eu não mando falar o bagulho ainda só. Ah, igual ele tá falando ali, é mover B. Vem em frente! O sniper, hein? Já vi ele ali, já. Vai, tem que ir pra cima. Sniper! Sniper é isso! Sniper é isso, galera! Ai, filha da... Mãe, pegou na granada! Beleza, beleza. O time é muito grosso. Tá tirando no outro, matar os companheiros. Cadê o que tá dando a bomba? Ó, o que tá dando a bomba. O cara não sabe o que tá acontecendo em campo. Nossa Senhora! O T-4 é plantado. Fique, cuidado! Tá dando um boi, ó. Ah, tá todo mundo morto, já. Ah, cara é... Não posso morrer. A bomba foi destruída. A missão fechada. Reload. Aquecei mais, hein? Deixa eu ver aqui um do lado agora, né? Vamos ver se eu pegar a bomba ali. Atenção para o site Bravo. Fique em foco no ponto Alpha. Atenção Alpha. Atenção Alpha. Eu morro agora. O cara já está ali, velho. Ai! Esquecida de grama do... Tá bom. Cara, onde ele estava atirando? Ah não, pelo amor de Deus. Atenção Alpha. O cara já está ali. O cara já está ali, pelo menos. O cara já está ali. Não tem aquele sniper, velho. Temos que atingir o caminho da rua. Quatro contra o Hakuro aí. É um jogo que se o time não jogar bem, não... O cara só não faz milagre. O que a gente defende é um pouco mais fácil. Já que é o contrário, né? Eu sempre tenho que o cara que tá com a bomba... E eu voar de novo, galera. Eu sempre tenho que o cara que tá com a... O cara que tá plantando... Tem um sniper ali sempre, cara. Já matou todo mundo, velho. Abaixa... O inimigo plantou no C4. Não ia abrir, velho. Ai, cacete. Ficou mal, ficou mal desse jogo. Se correr ele fica com a... Faquinha na mão. É foda. Eu voar de novo. Eu vou enxistir a... Eu não sei mais bater no meu time. Meu Deus do céu. Seis a dois. Que surra. Eu vou entrar no ar agora, hein? Espera aí, espera aí. Nossa moleque Uma coisa que pisar num besouro Ó o prefire Filha da mãe Foi grosso agora Grosso, grosso, grosso Carreguei o time Ah, esse cara travou, esse cara bugou Ai, caralho, velho Vamos lá, vamos lá pra última Vou lá de novo Você fodeu, eu e Jesus Cristo Pronto Galera, ridículo Mas deu pra curtir o joguinho Isso aí foi só pra dar as boas vindas de volta ao canal Valeu, se vocês curtiram deixa aquele like Se quiserem jogar um Black Squad É só deixar o O link de vocês aí pra eu estar adicionando Beleza, galera Vamos dar uma olhada aqui Só deu eu, olha lá Ai, que desculpa Mas é isso aí, galera Valeu, obrigado Valeu, falou Até mais Fui